Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Então, lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com.br. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo. Recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Guilherme, do site Sr. Tanquinho, falando aqui. E hoje eu queria trazer uma reflexão bacana aí para vocês, a galera aqui do Telegram. É o seguinte, a gente costuma postar algumas histórias de antes e depois, algumas histórias de superação. E a ideia não é você se comparar com as pessoas que estão nas histórias, né? Você vê que fulano perdeu 20 quilos em seis meses e achar que você tem que fazer igual. Não. A ideia que a gente traz disso aí, de comparar, de mostrar essas comparações de antes e depois das pessoas, é justamente você ver que é possível. Ver que pessoas em situações muito difíceis e em situações muito diversas de vida, como alguém obeso e pré-diabético, ou alguém que engordou depois da segunda gravidez, alguém que sempre foi gordo, alguém que foi gordo porque parou de fazer exercícios, alguém que nem tinha muito peso a perder, mas tinha vários problemas de saúde. Como que todas essas pessoas, em diversas situações de vida, conseguiram melhorar a saúde delas ao mudar a alimentação. E isso inspirar você a fazer as mudanças que você deseja e precisa para você conseguir atingir o corpo que você merece e deseja também. Então, essa é a ideia de compartilhar essas histórias. E a mais recente que a gente compartilhou, não sei se você viu, talvez você tenha visto, talvez não, foi a do Claudio Holanda. O Claudio emagreceu 60 quilos numa dieta que é 90% carnívora, né? Ele come bastante carne. E a saúde dele melhorou enormemente. Quem compartilhou pela primeira vez um pouquinho da história do Claudio foi o médico doutor Rodrigo Bomeni, que compartilhou no podcast que a gente gravou com ele. Então, eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link, caso vocês não conheçam as histórias, a do Claudio Holanda em si, né? O relato que ele escreveu para o nosso site. E também a entrevista com o doutor Rodrigo Bomeni, que fala um pouquinho da história do Claudio e também fala muito sobre saúde da glândula tireoide. Espero que seja útil para vocês. E depois me conta se vocês gostaram de entender um pouco da nossa motivação de postar essas histórias. Que é justamente você entender que muita coisa está sob seu controle. Claro que muita coisa a gente não controla, né? Nossa genética e muito menos circunstâncias externas. Se você, às vezes, tem um acidente ou uma lesão que te impede de se exercitar. Ou se você tem uma vida muito corrida e tem que cuidar de três filhos e dois trabalhos e tudo mais. Claro, tudo isso não está sob o nosso controle. Mas a gente ainda tem controle sobre muita coisa. Inclusive o que a gente coloca na boca a maior parte do tempo. Então, é essa a ideia aí. Mostrar um pouquinho dessa dicotomia do controle. Do que a gente controla e que não. E passar esses links de histórias bacanas para você. Forte abraço. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça. Adoçantes, xilitol, eritritol, estévia. Dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br, porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.